Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 pelos meus lábios ó Senhor sois minha herança e minha taça meu destino está seguro em vossas mãos foi demarcada para minha melhor terra e eu exulto de alegria em minha herança eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração tenho sempre o Senhor ante meus olhos pois se o tenho a meu lado não vacilo eis porque meu coração está em festa minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo pois não há vez de me deixar entregue a morte nem vosso amigo conhecerá a corrupção vós me ensinais o caminho para a vida junto a vós felicidade sem limites delícia eterna e alegria e alegria ao vosso lado glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém amém meu corpo no repouso está tranquilo meu próprio Deus da paz vos santifique santifique totalmente e que tudo aquilo que sois espírito alma corpo seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Senhor em vossas mãos eu entrego o meu Espírito vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo eu entrego o meu Espírito glória ao Pai ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Senhor em vossas mãos eu entrego o meu Espírito salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com Cristo nosso corpo repouse em sua paz deixai agora vosso servo ir em paz conforme prometestes ó Senhor pois meus olhos virão vossa salvação que preparastes que preparastes ante a face das nações uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel é o vosso glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com Cristo nosso corpo repouse em sua paz Senhor nosso Deus após as fadigas de hoje restaurai nossas energias por um sono tranquilo a fim de que por vós renovados nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço por Cristo nosso Senhor amém amém o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa amém imãs e após a advogada nossa esses nossos olhos misericordiosos a nos sofrer e depois desse desferro nós caem-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre Oh, clemente Oh, piedosa Oh, doce sempre Virgem Maria Virgem Maria